É a alma do povo que vive na periferia No toque de bola, a face, a escola, suminga, suor e magia O clima é de festa e a muvuca incendeia a cidade O amor, a camisa que agite e avisa vai ter futebol de verdade É bola correndo, sangue perdendo, torcida que não foge à luta O couro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu sou baseano, craque ou veterano O show é de graça e você também pode chegar devagar Mas não venha de sola, nosso papo é bola E quando ela rola a gente não quer mais parar, mais parar Ah, eu sou baseano, craque ou veterano O show é de graça e você também pode chegar Mas não venha de sola, nosso papo é bola E quando ela rola a gente não quer mais parar É a alma do povo que vive na periferia Do toque de bola, a face, a escola, suminga, suor e magia O clima é de festa e a muvuca incendeia a cidade O amor, a camisa que agite e avisa vai ter futebol de verdade É bola correndo, sangue perdendo, torcida que não foge à luta O coro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu sou baseano, craque ou veterano O show é de graça e você também pode chegar devagar Mas não venha de sola, nosso papo é bola E quando ela rola a gente não quer mais parar, mais parar Ah, eu sou baseano, craque ou veterano O show é de graça e você também pode chegar Mas não venha de sola, nosso papo é bola E quando ela rola a gente não quer mais parar É a alma do povo que vive Viva a periferia